Foi de festa, o jogo desta tarde não restou entre o União da Madeira e um Belenenses já regressado à 1ª Divisão, festa que, no entanto, não impediu o recordar e a homenagem ao malogrado do jogo que eu costumo com um minuto de silêncio. Sobre o confronto que o Belenenses dominou mas perdeu, saliente-se o espírito de luta dos madeirenses, sempre a encararem a partida muito a sério, sempre a tentarem a sua sorte em contra-ataques sucessivos, por fim, já na 2ª parte, a conseguirem os seus intentos pelo número 10 a 5. Depois foi o Belenenses a reagir, a carregar no ataque, mas foi o final do tempo a chegar com o resultado feito, um 0 favorável aos homens da Madeira. O momento de festa de todos os Belenenses e não só dos esportistas portugueses, porque o Belenenses, como um dos pilares do desporto em Portugal, a vitória do Belenenses é naturalmente também a vitória de todos os esportistas portugueses. Para voltar a ser o 4º do português em futebol.